Eleições americanas, Bitcoin, mês da mulher, os três assuntos mais quentes da semana no mercado, agora aqui no Investidor em Foco. Voltamos! E a partir de hoje, toda sexta, ceguinho, você já tem um encontro com a gente nesse canal para falar dos três assuntos mais quentes do mercado na semana. E vamos começar esse papo, porque a gente estava com muita saudade de estar aqui. E hoje comigo, Martim Iglesias, Ana Leone, Ítalo Martinelli. A gente fez um bem bolado do nosso time reunido no mesmo episódio para trazer bastante conteúdo de mercado e investimentos para vocês que nos acompanham já há quase quatro anos. Então, meus queridos companheiros de podcast, sejam bem-vindos de volta vocês também. Uma salva de palmas! Olá, pessoal! Muito bom! A gente vai aqui testar essa conversa, né? Vou falar que eu estou super contente de estar de volta aqui para o nosso queridíssimo, animadíssimo, super gerador de conteúdo importantíssimo, o nosso grande podcast. Adorei os superlativos. Eu não vou fazer uma entrada tão boa quanto o Martim, mas eu também estou muito empolgado para 2024 aqui no podcast, pessoal. E a gente ficou ali aguardando a escalação do time dessa temporada, e aí quando sorteou os nossos nomes, a gente falou uau! Muito bom, muito bom! Bom, vamos lá para essa missão que é a gente primeiro eleger no bastidor. Então, vamos lá para esse desafio que é, primeiro, no bastidor preparar os assuntos que a gente vai trazer, entender o que foi mais comentado no mercado, o que mais repercutiu, o que foi manchete no noticiário econômico, o que impactou os investimentos ao longo da semana, e agora trazer para essa conversa tão gostosa que a gente tem aqui no podcast. Vou começar trazendo para vocês o desafio da eleição norte-americana. Eleição, por si só, já costuma deixar o mercado financeiro de orelha em pé, a gente já falou disso aqui várias vezes. É um processo que costuma gerar volatilidade, incertezas, afinal, aquela política econômica conhecida pode mudar a partir do resultado. E nessa semana, especialmente, na chamada superterça, o republicano Donald Trump venceu as primárias do seu partido em 14 estados, e o democrata Joe Biden ganhou as primárias em 15 estados. Ou seja, eles são os favoritos a disputarem as próximas eleições dos Estados Unidos. Então, a corrida já começou e o mercado já está de olho focado lá, não é? Eu acho que é isso aí, né? Quer dizer, super, super importante. Certamente é um acontecimento que vai impactar os mercados, no mínimo trazendo volatilidade durante todo o processo, até a conclusão da eleição. Tem um caminho longo ainda, né? Tivemos aí essa superterça com 15 estados aí, que você comentou ali, fazendo as suas primárias. Ainda vão terminar as primárias. Depois ainda nós temos a Convenção Nacional dos Partidos, né? Onde se oficializa, digamos assim, a candidatura de cada um deles. E daí você vai para aquela eleição, que ela tem uma metodologia bastante diferente, né, Renato? Tem aquela história de que você precisa ganhar o Estado, né? Com a metade mais um dos votos, você ganha o Estado inteiro e todos os delegados daquele Estado. Então, é importante. Você sabe por que tem essa... Qual é a lógica por trás dessa coisa que parece um pouco diferente para nós, que estamos acostumados com cada pessoa é um voto? Você sabe por que é assim? Por favor, Martim, se você souber, você vai esclarecer a dúvida da vida, né? Porque é uma coisinha complicada. Tem uma tentativa de fortalecer os Estados independentes e evitar o que eles chamariam a ditadura da maioria. O que seria isso? Eventualmente, algum Estado muito populoso, que é muito beneficiado por um candidato, e ele teria uma maioria enorme, poderia resolver, nesse único Estado, toda a eleição, se nos outros Estados fossem apertados, e vamos dizer que ele perdesse, né? Então, na hora que você faz esta quebra, precisa haver uma espécie de um consenso em diversos Estados, né? Então, na verdade, você precisa ter uma proposta que seja um pouco mais integrada dentro das necessidades específicas de um país enorme, né? Tem que lembrar, né? Estados Unidos é maior do que o Brasil, né? O Brasil já é enorme, Estados Unidos é maior do que o Brasil, e mais populoso. Então, a ideia é que haja necessidade de criar algum tipo de consenso nacional, o máximo possível, né? E evitar, de fato, que um único Estado ou poucos Estados muito populosos resolvam por si só a lista. É, eu acho que, conceitualmente, faz todo sentido. Obrigada pela explicação, professor, Martim, inglesias. Mas é difícil entender a mecânica, né? Muitas vezes. Mas fato é, seja parecido ou não, e que não é parecido com o que a gente vivencia aqui, há um impacto significativo esse momento, seja na economia local e na economia global, que a gente está falando dos Estados Unidos, um país de representatividade atividade imensa na economia, e nos investimentos de uma maneira geral, né? Quando a gente também tem eleições por aqui, a gente fica aí, às vezes, olhando ainda no observatório ali para o que desdobramentos que isso vai ter, e, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto que pode trazer, como você falou na abertura, mais volatilidade para os mercados, principalmente quando a gente está falando do rumo das taxas, dos investimentos, das políticas que serão ou continuadas, ou teremos novidades aí que podem impactar a economia local e também global. Eu ia pegar esse seu gancho justamente, Ana, do que que impacta de fato, para a gente dar alguns exemplos, porque tem, por exemplo, todo esse cenário do FED em relação ao ciclo de juros da economia norte-americana, que o mundo todo prende atenção a isso. Uma corrida presidencial por lá pode impactar, por exemplo, decisões do FED ou não tem nada a ver? E no sentido dos investimentos, o que, na prática, a gente pode esperar desse período até a eleição em si acontecer? Posso dar a minha cota de contribuição aqui também? Por favor. Eu acho que, assim, até o momento a gente não viu grande volatilidade no mercado devido aos processos, porque eu acho que eles, os investidores, as casas rícidas, estava muito consensual que tanto o Trump quanto o Biden teriam uma vitória bem esmagadora nas suas primárias. Eu acho que o candidato fora do eixo dos dois, que era o Nick Haley, que era uma das candidatas para o Partido Republicano, ela já praticamente jogou a toalha. Então, até o momento, as coisas estão saindo um pouco como na espera do mercado. O mercado responde muito a surpresas. Eu acho que trazendo um pouco da visão também sobre a questão do Banco Central, eu acho que lembrando que o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, assim como o Banco Central brasileiro, ele também é um órgão independente. E um outro ponto adicional também importante é que o Jeremy Powell, ele tem o mandato dele até 2026. Então, independente do que a gente tiver nesse curto prazo, principalmente nas eleições, na eleição que é 5 de novembro, a eleição oficial, eu acho que a gente não deve ver nenhuma grande guinada. o que a gente deve começar a reparar é principalmente sobre questões da expectativa do mercado para o longo prazo, porque, embora a gente ainda não tenha uma visão ali muito clara sobre, principalmente, programas de governo, tanto do Biden quanto do Trump, eu acho que tem ali uma visível diferença, principalmente sobre, eu acho que o principal ponto que tem pego nos Estados Unidos é principalmente a questão fiscal, além, obviamente, do processo desinflacionário, que o Banco Central norte-americano está acompanhando muito, mas tem uma questão fiscal ali importante dentro do governo americano e os dois candidatos, eles têm uma, pelo menos, o que era o programa antigo de governo e a gestão do Trump, tem uma diferença grande, porque a política fiscal é muito mais expansionista com o Biden do que com o Trump, somente esses investimentos que ele faz em infraestrutura. Então, acho que eu diria que é um pouco menos de efeitos no curto prazo e talvez efeitos mais no longo prazo. Ítalo, mas acho que tem um ponto importante aqui, que se a gente pensa, o Trump sempre teve uma ideia e uma vontade de reduzir a carga de impostos, particularmente sobre empresas. Isso foi um projeto importante. Então, eu diria que, de alguma forma, o impacto fiscal pode ser ruim pelos dois lados, ou pela extensão do gasto público, no caso dos democratas, no caso do Biden, mas também por um eventual corte de impostos do lado do Trump. Obviamente, quando você corta impostos, tem toda a teoria lá da curva de Laffer, que diz que, eventualmente, cortes de impostos levam a um aumento da arrecadação, dado que pode incentivar nova produção, mas a verdade é que é super difícil você saber em que ponto da curva de Laffer você está. Se você vai fazer isso ou o corte de impostos, de fato, só vai reduzir. Ronald Reagan, por exemplo, no início dos anos 80, foi muito eficiente em cortar impostos, aumentar a produção e aumentar a arrecadação, mas não é alguma coisa que seja facilmente feita. Então, se de um lado você está completamente certo, tem uma preocupação sobre os gastos públicos num governo democrata do Biden, por outro lado, tem uma incógnita em relação a como funcionaria o corte de impostos eventualmente dentro do governo Trump. Então, isso insere também algum risco ligado à questão fiscal dos dois lados. acho que ouvindo vocês dois falarem e depois no final eu quero fazer uma pergunta, acho que no curto prazo a gente não vai ter grandes impactos, pelo menos por aqui, mas talvez no longo prazo tenha aí algum impacto que, pela minha interpretação do que vocês disseram, é positiva. e aí quem pensa em investir no exterior, investi-la como uma forma de diversificação, acho que a recomendação se mantém porque estamos falando de um horizonte, principalmente na diversificação de médio e longo prazo, certo? Perfeito, é isso mesmo, se mantém. Não sei se Ítalo depois quer comentar, mas de fato a questão é que, primeiro, a gente tem uma economia americana que é muito forte, um mercado de capitais que é fortíssimo, os movimentos de inovação mundial de novas tecnologias, uma boa parte deles está sendo liderada nos Estados Unidos, particularmente o que a gente fala sobre inteligência artificial, então a gente tem espaços bastante interessantes dentro dos mercados. ao mesmo tempo nós temos juros bastante elevados por lá, então, sei lá, dólar mais 3,5, dependendo do vencimento do título, depois Ítalo se quiser depois completar exatamente como estão esses dados mais recentes, mas de fato você tem alguns investimentos interessantes e o principal é que os investimentos internacionais de fato tem a componente do dólar que pode nos proteger em caso de um cenário um pouco mais difícil, então uma parte da diversificação internacional tem como objetivo proteger ou reduzir riscos em caso de algum cenário internacional extremo, né? Obviamente não é só isso, é mais do que isso, como eu comentei, o mercado de ações americano é muito forte, o mercado de títulos de juros no momento, seja títulos públicos ou sejam títulos privados, de fato estão em níveis bastante interessantes também, né? Então eu diria que praticamente não muda nada na recomendação para o nosso investidor exatamente como você falou, Ana, na vitória de um para o outro, nossa recomendação dentro de uma carteira diversificada com um papel super importante dos ativos internacionais continua valendo. Muito bom, vou trocar de assunto porque já vi que nós quatro juntos se deixar vai precisar de um podcast para cada um dos três temas da semana, não é? A gente tem dois ainda para começar. Exatamente, mas queria trazer aqui para a nossa conversa o Bitcoin porque nessa semana a moeda digital renovou a máxima histórica depois de três anos de muita volatilidade e de muitas quedas bem significativas e o mercado financeiro, a indústria de produtos de investimento tem ampliado a oferta de estratégias com moedas digitais isso também é parte do que tem impactado nessa valorização mas não é só isso tem aí um cenário pouco conhecido em muitos casos do que de fato provoca a volatilidade e a oscilação no preço dessas moedas mas queria entender de vocês se a gente já consegue elencar algumas situações pelo que deu para perceber de alguns tempos para cá o crescimento da oferta de ETFs ligados a criptomoedas tem ajudado na valorização desses mesmos ETFs dessas mesmas criptomoedas mas não é só isso né acho que se me permitem começar aqui na verdade acho que a questão do ETF é muito importante mesmo né porque coloca os criptoativos dentro de uma lógica do mercado de capitais formal né e isso implica em que podem entrar novos players e particularmente players importantíssimos que podem entrar com muitos recursos em investimentos que podem ser de longo prazo né então na hora em que são aprovados os ETFs de criptoativos o que a gente tem é que os fundos de pensão principalmente né que são enormes né de fato podem passar a participar deste mercado e aí o volume de recursos direcionado pode ser enorme portanto a gente está falando de um movimento de aumento da demanda então esse aumento da demanda de fato tem algum impacto teve né claramente teve né nas últimas semanas um impacto muito relevante no preço do Bitcoin tem o Halving por outro lado né que reduz a oferta tem o Halving viral Halving né por vir ainda então está por vir aí mas acho que os impactos podem ter sido já um pouco antecipados pelo mercado né acho que tem um pouco disso o mercado tende a antecipar e o Halving basicamente ele vai reduzir a oferta então né quer dizer você tem provavelmente uma menor emissão de novos Bitcoins né então que tende a provocar uma redução da oferta que junto com no mesmo momento do tempo você tem um aumento da demanda então você tem a redução de oferta e o aumento da demanda certamente isso fez o Bitcoin andar muito então é um pouco daquilo que a gente tem visto posso dar um adendo ah desculpa só dar um adendo que é a resposta do Martim eu acho que sim em relação principalmente a essa questão dos ETFs ele é muito importante exatamente como o Martim falou pela questão de governança e compliance porque os ETFs para serem lançados eles passam por um processo de compliance e governança super aprofundado do ponto de vista transacional de quem vai custodiar os ativos e a gente ao redor do mundo tivemos muitos problemas com corretoras e custodiantes de criptomoedas isso que gerou uma percepção em alguns momentos até ruim de parte do público sobre transacionar criptomoedas em algumas corretoras então assim eu acho que tem esse ponto de segurança mas eu adicionar também um ponto que existe um transacional aqui dos ETFs que é muito mais simples do ponto de vista de você realmente entrar no ativo que está listado em bolsa e só fazer uma compra por qualquer corretora comparada a comprar diretamente o ativo Bitcoin então acho que isso aí adicionar esse ponto que além de segurança existe uma questão transacional que facilita bastante para o pequeno e médio do estudo super concordo e estava pensando enquanto vocês falavam eu tenho a impressão que o Halving vai ser uma sacudida no mercado secundário do Bitcoin ali né porque quem já tem a fração da moeda vai ter uma demanda como o Martin trouxe muito maior e por isso talvez a gente veja não sei se na magnitude tem vindo algumas especulações de que vai subir 20 vezes o valor não sei se nessa magnitude mas que acho que vai ser uma sacudida que tem aí aproximadamente cada quatro anos né entendo que a gente vai perceber o movimento e vocês mencionaram o ETFs a gente não pode esquecer dos fundos de investimento que também estão incluindo na sua diversificação Bitcoin e outras moedas digitais não só o Bitcoin especificamente né acho eu aqui que a gente ainda diga Ana não eu acho só uma observação que é o seguinte a gente tem que tomar cuidado quando a gente está para a gente não ser pego pelo viés da disponibilidade porque quando a gente fala em qualquer cripto ativo a gente fala muito da oscilação de preço essa semana bateu o recorde histórico depois 24 horas já caiu de maneira né subiu bastante mas caiu também na mesma velocidade muito rapidamente e a gente sempre espera que quando o ativo se supervalorize ele acabe tendo uma adequação de preço aí mas a gente está falando de um ativo absolutamente volátil e que ele é recomendado para uma diversificação então a gente tem que tomar cuidado de a gente não ficar preso só o assunto sobe e desce porque é pela própria natureza um ativo bastante volátil e a gente não tentar ficar acertando na melhor hora de entrar melhor era hora de sair por isso que ele sempre pensava ele veio para ficar e ele deve ser pensado como uma forma de diversificação e de experimento e eu acho concordo tanto com o Ítalo quanto com o Martim a importância desses instrumentos que estão vindo dentro de uma roupagem mais convencional ou seja de que a gente está mais acostumado refletindo um ativo tão volátil que pode ajudar aos investidores se aproximarem mais ainda desse ativo como uma diversificação dos seus portfólios perfeito Ana perfeito o que eu ia comentar antes é que acredito que a gente começou falando de dois assuntos que devem voltar ao nosso top 3 em algumas semanas pela frente entendo eu no caso das eleições até novembro vai estar muito presente e no caso das cripto dos criptoativos do Bitcoin especialmente também mas vou migrar para o nosso top 3 terceiro da nossa lista que é o mês da mulher que é a semana da mulher hoje especialmente o dia da mulher porque esse recorte de gênero mexe muito com o mercado no mês de março esse assunto ele vem à tona com o viés de investimento com o viés de planejamento financeiro e também com o viés da presença da mulher nesse mercado financeiro sob diversos aspectos e se a gente olhar em dez anos o percentual de mulheres investidoras na Bolsa Brasileira não mudou claro que mudaram os números absolutos o crescimento foi gigantesco mas o crescimento de homens com apetite de investimento na Bolsa também cresceu e uma das discussões que surgem nesse marco de dez anos essa temporalidade é o que dá para fazer para mudar esse cenário daqui para frente além de só a gente bater na tecla em teclas conhecidas ou a gente trazer estereótipos e será que falta informação para as mulheres investirem mais? Bom eu vou começar aqui do alto da minha feminilidade para dizer que eu acho que informação existe talvez a gente precise ter uma abordagem mais próxima das motivações femininas quando a gente está falando dos investimentos as mulheres elas tem como motivação investir muito mais a segurança do que o ganho então entender essa característica é algo importante e a gente tem desafios muito objetivos femininos a gente já falou aqui algumas vezes eu já escrevi muito sobre isso de que as mulheres elas acabam tendo uma desvantagem financeira e isso dá a elas um desafio adicional de tentar cobrir essa desvantagem de alguma forma então se a gente tem aí uma mulher que tem uma renda média menor que a do homem em 25 a 27% essa mulher ela tem que tirar isso ou de um esforço maior de poupança ou de um esforço maior de produção de renda para conseguir fechar essa diferença então existe esse dado objetivo que traz as mulheres um desafio adicional mas uma coisa que ainda me chama atenção por mais que a gente tenha falado tanto de finanças para as mulheres em vários canais muitas mulheres são mais vocais nesse aspecto da independência feminina a gente ainda vê um número de mulheres muito grande terceirizando essa função ao homem mais próximo e acho que as mulheres precisam catar essa bandeira para elas e tomar posse do que elas mesmas produzem porque hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho a despeito de todos os desafios então acho que a gente tem um bom caminho de abordar essas mulheres e trazê-las e mostrar que realmente investir é um meio de garantir a concretização dos seus objetivos de médio e longo prazo e trazer a segurança para si e para quem a mulher ama e uma coisa que eu até me lembrei recentemente eu faço um projeto em algumas escolas e a gente nós mães de meninas nós temos que ser exemplo para as nossas filhas então se as nossas filhas virem em nós essa mulher que cuida de dinheiro e que fala que o dinheiro é sim assunto de mulher eu acho que a gente traz uma geração com exemplos importantes para que elas sejam mulheres que no futuro também vão cuidar bem das suas finanças ótimo ponto e a gente tem um legado né Martim importante de mulheres que fizeram uma diferença gigante no mercado financeiro não só de bolsa como eu mencionei antes mas no mercado financeiro no geral como grandes exemplos de disrupção ali perfeito eu posso citar quatro uma Ana Leone a outra Renata Colombo e certamente vai pedir um pix não o que eu posso não nego o pix mas certamente a contribuição que vocês trazem para o mercado para mulheres para homens ela é relevante mas eu queria falar até porque publiquei um texto no site inteligência financeira falava um pouco sobre falava um pouco sobre a história das 100 mulheres mais relevantes mais marcantes ou mais influentes a história a BBC de Londres acaba fazendo um estudo anual mas tem um estudo da história como um todo essa lista só para você ter uma ideia ela é liderada por Marie Curie poucas pessoas acho que até a única que recebeu o prêmio Nobel em dois campos diferentes ela recebeu em física e química pessoa importantíssima e aí eu estava falando que senti um pouquinho de falta de uma lista com mulheres extremamente relevantes e tem só não foi feita a lista tem e aí eu cito a frase a Teixeira uma grandíssima investidora brasileira num momento onde o mercado era muito dominado o mercado financeiro primeiro que ele era muito pequeno as pessoas no Brasil enriqueciam a partir de outras atividades econômicas não a partir do mercado de capitais e ela já teve uma visão ela herdou um pouco de ensinamentos do pai muito importante também para quem é pai de menina e aí de fato ela fez fortuna multiplicou a fortuna operando em diversos mercados em diversos países com diversas moedas e foi muito bem sucedida depois ela deixa um legado importante uma lógica de mecenato de financiamento de atividades sociais e artísticas muito importante então acho que essa é uma das figuras que todo mundo tem que aprender particularmente as mulheres para se refletir na figura dela e outra pessoa que eu acho que é muito relevante também que é a Geraldine Weiss americana é uma pessoa que teve muita dificuldade de encontrar um emprego no mercado financeiro quando ela se formou e aí ela falou quer saber mais eu vou montar minha empresa e aí ela montou a empresa dela criou um relatório de análise das ações com uma dinâmica de seleção de ações muito interessante baseada em empresas boas pagadoras de dividendos e que estavam com preços depreciados por algum motivo e ela criou uma lista criou um modelo de research e ela de fato é uma das pessoas mais influentes em termos de research não só pelas formas pela forma de avaliação mas também pela forma de comunicação e de inserir a dinâmica do research para pessoas físicas coisa que não era tão comum sequer nos Estados Unidos as dinâmicas de research acabam muitas vezes impactando pessoas jurídicas grandes investidores fundos de pensão e fundos de investimento são duas pessoas tem muitas mais então não dá para falar de todas elas aqui Renata porque o tempo é limitado aqui você vai brigar comigo depois não dá mas com certeza agora quando a gente pensa em oportunidades acho que a disseminação do conhecimento é algo que é um caminho Ana você mencionou que muitas vezes a mulher ela delega essa decisão ela não se sente completamente apta a tomar essa decisão de cuidar do próprio dinheiro existe uma questão de segurança envolvida muitas vezes mas tentar disseminar esse conhecimento e mulheres se apoiarem e apoiarem outras mulheres é sempre um bom caminho porque se a gente for olhar o número de mulheres que passou a investir na Bolsa ele cresceu demais nesses 10 anos apesar do percentual ser ainda o mesmo o volume de mulheres que tomou essa frente ele foi muito grande então tem muita mulher em quem se inspirar se a outra estiver na dúvida se ela deve começar ou não e uma coisa positiva que tem é que a mulher se interessa por estudar várias pesquisas que a gente olha as mulheres estão dispostas a aprender cada vez mais por mais que elas até já saibam muita coisa ela tem sempre aquela vontade de colocar um tijolinho mais nessa construção de conhecimento e isso é muito positivo e é positivo também porque hoje a gente tem um cenário de oferta de informação muito maior e há um temor até de navegar em todo esse mar de informação mas a mulher ela tem um interesse mais natural por isso e isso é algo importante que a gente tem que aproveitar mas eu concordo eu acho que a gente olha os números a gente já tem muito mais mulheres investindo muito mais mulheres conscientes a respeito do seu papel e a mulher ela é responsável pela parte significativa da economia então a gente precisa sempre também dar luz para isso mas parabenizar essas mulheres que estão mais dispostas a serem donas do seu próprio nariz e coordenarem o seu próprio dinheiro da maneira que elas deem entender e isso é muito legal é verdade muito bom gente antes da gente encerrar já que o Ítalo está quietinho eu vou passar essa bola para ele então o que vocês apostariam aí que vai ser o top 3 da semana que vem se tiver top 1 a gente vai aceitar também hein Ítalo o que você acha que a gente vai estar falando no podcast na outra sexta-feira hein Renata eu vou falar que eu acho que o assunto de cripto talvez eu acho que a gente ainda tem bastante água para tirar dele hein eu estou sentindo acho que o mercado como um todo ele sempre acaba buscando algumas teses de investimento onde elas acabam até usando o vocabulário hypando no mercado eu acho que o assunto de criptomoedas ele está no hype de novo a gente tem visto bastante eu até vou trazer uma anedota que eu achei engraçada outro dia eu estava saindo do metrô e veio uma pessoa com um panfleto para mim e veio falar cara você já pensou em investir em criptomoeda já pensou em quanto você pode ganhar com isso e eu fiquei pensando eu falei cara você é uma pessoa no metrô me vendendo oportunidade de investir em criptomoeda é porque o negócio está quente então eu acho que ainda vai ter bastante coisa para a gente falar eu sinto que principalmente o Robert vai vir em breve eu acho que isso vai dar uma mudada boa no mercado e não só de bitcoin mas eu acho que tem muitas outras moedas interessantes adeptas para outras tecnologias então eu sinto que esse assunto ainda tem bastante coisa para a gente falar talvez seja um hype para semana que vem de novo muito bom o Martim está querendo falar da premiação do Oscar premiação do Oscar vai ser assunto talvez a gente não aborde isso dessa vez mas acho que vai ser um assunto da semana que vem assunto vai ser vai ser a gente pode fazer a lista dos maiores investidores do tapete vermelho o que vocês acham é um dia podemos fazer uma conversa sobre filmes ligados ao mercado financeiro acho que já fizemos alguma vez mas acho que tem um número importante ou pelo menos dois números importantes na semana que vem também Renata são ligados a inflação então teremos inflação no Brasil aqui o IPCA vai ser divulgado mas teremos índice de preço ao consumidor CPI dos Estados Unidos que também é importante não é o mais importante não é o queridinho do Banco Central Americano que é o PCI mas é um número importante a gente sabe quanto o mercado tem oscilado em função da inflação nos Estados Unidos então é importante ficar de olho também boa eu acho que já temos assunto eu vou neles eu confio que esses serão os assuntos mas eu vou guardar vou selecionar um bem selecionadinho para a gente discutir por aqui muito bom gente obrigada adorei esse papo semana que vem a gente está de volta vamos aí testar ver se vai funcionar essa nossa conversa diferente agora mas foi um prazer estar com vocês hoje e quem está ouvindo a gente pode mandar também sugestões de temas para a gente debater aqui muito bom e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio semanal que agora mudou estamos em outra frequência a gente espera vocês na sexta-feira que vem para falar mais de investimento de mercado e um pouquinho de comportamento porque não de hospital por aqui até lá a gente espera vocês a gente espera vocês